Estamos aqui com a Bela Planteca, com as ocultanças com mais oportunidades para o impacto do artigo que mudançou aqui em uma cidade. A minha situação é resolvendo as nossas nossas instituições, que é uma das estruturas da infelicidade, que é uma das estruturas extremas que eu tenho que dar uma área que é uma das estruturas extremas, que eu tenho que dar uma área de estuprofície, que é uma organizadora do mundo, e que é uma das estruturas que eu tenho que dar uma área de formação da área de ativa, Para a gente parte do Parcos, a gente parte da minha emprega da Parque Santa Cruz do Sul, a história da cidade da Mara do Mara. Qual é a equipe de divertido mais as perdiças marxicalas, latinhas, na terra da Parque, a terra do Plano, para a revista da Esmael. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA